Vem mais perto, vamos ficar Quero mais, quero mais Deixa dizer-te onde tocar Esse é o filme, apertando o replay Vou matar nesse papel Vou lá ver melhor No ecrã Quando te tiver na mão Vou assumir o barulho, baby Puxar aquele tarra Acho que der quadradinha, daí eu lê Não há pra ir, outra pera E que mexe assim com teu body Né, já sei Eu repetirá-me, ela me encerna Mirando o sniper, tem até os algum olhar Fico onde eu gostas, planta e pé podes focar Vou te fazer rolar aqui, tipo em mar Zahumashi kundu, toca juna Tápulindi, asindi Tápulindi, datini Niliarumimi, ninguwa fadidi Nigumanie, nizunaga, natuotene Nanyeno dufugula, niwanaga na guru Nanyeno dufugula, niwaga, nibaliwaga siku nifwa Nilivene vana weyo, note nevamota, nikade, elabu mwituri Nilivene vana weyo, note nevamota, nikade, elabu mwituri Niuardel, niuroga pa nos, nona pidiu gozi Na ora di no morto, tambe, na bambara Niuardel, niuroga pa nos, nona pidiu gozi Na ora di no morto, tambe, na bambara Niuardel, niuroga pa nos, nona pidiu gozi Na ora di no morto, tambe, na bambara Niuardel, niuroga pa nos, nona pidiu gozi